Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou preparar brioche de mandioquinha, uma delícia gente! Eu vou colocar a mandioquinha para cozinhar, só a mandioquinha, não precisa pôr sal nem nada não. Então já cozinhou aqui a mandioquinha, agora eu vou amassar, temos aqui quatro ovos, nós vamos colocar no liquidificador, uma xícara de óleo, então tenho três tabletes de fermento biológico, vamos bater, vamos acrescentar a mandioquinha, vamos bater novamente. Tem aqui um quilo de farinha, eu vou ver quanto que vai ser necessário aqui para fazer os brioches. Vamos despejar o líquido aqui que a gente bateu, vamos misturar aqui com a farinha, vamos colocar a mão na massa, a gente tá esquecendo do açúcar, mas tem que misturar o açúcar aqui. Vamos misturar até envolver aqui os ingredientes. Vamos colocar mais farinha, e vamos continuar misturando. Agora nós vamos dar uma sovadinha nela aqui na pedra. Você vai pondo farinha, para que você possa tá sovando ela aqui. Não tá pegando mais na mão. Olha como tá a massa. Nós vamos deixar ela descansar por 20 minutos e vamos voltar para mostrar. Já deixamos aqui por 20 minutos. Vamos pegar uma porção da massa, vamos tá enrolando na mão, fazendo as bolinhas. aí você faz do tamanho que você desejar. E vamos colocar aqui na forma. Então vamos fazer assim, mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Então vamos deixar um dedo longe da outra, que quando crescer elas vão se unir. Mas é assim mesmo. Já terminei de enrolar aqui o nosso brioche, as bolinhas. Então deu 32. Mas se você fizer menorzinho vai dar até uns 50. Tá bom? E eu fiz desse tamanho aqui. Aí o tamanho você decide. Então agora nós vamos esperar ela dobrar de volume, crescer mais um pouco. Então os pãezinhos aqui já cresceram. Então agora eu vou pincelar com o ovo. Tem aqui um ovo claro e gema que eu bati. E a gente tá pincelando. Vou passar em todos eles. Então já pincelei. Agora eu vou levar ele pro forno a 180 graus por 20 minutos até dourar. Gente, olha que bonito que ficou nossos pãezinhos, nossos brioches. Olha só. Tá lindo, né? Então ficaram 25 minutos. Mas aí vai depender de cada forno, né? Eu vou esperar esfriar um pouco, gente. Pra depois mostrar pra vocês como ficou. Ok? Até mais. Eu vou partir aqui o pãozinho pra vocês verem. Olha que delícia, ó. Bem fofinho. Então você pode estar passando uma manteiga, um requeijão. Olha que delícia. Muito gostoso, gente. Olha, super fofinho. Gente, que delícia de brioche. Muito gostoso. Vale a pena fazer. Se você quiser, deixa a foto lá no meu Facebook. Eu vou deixar o link do Facebook aqui na descrição do vídeo. Aí nos próximos vídeos eu vou pôr a sua foto aqui pra todos verem. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E tchau. Tchau. Tchau.